E aí, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais um Pó de Baú na Cozinha! Olha só essa galinhada que eu vou te ensinar a fazer hoje aqui no Pó de Baú na Cozinha! Sejam bem-vindos! Hoje a minha mãe tá ausente de novo, porque ainda nós estamos com o processo de melhora da minha avó, mas vai ficar tudo bem. E aí eu vou continuar tocando aqui de sozinho por enquanto, semana que vem ela já tá de volta. Mas hoje nós temos uma receita super especial! Hoje eu quero ensinar pra vocês a fazer uma super galinhada! Eu amo esse prato, faço sempre, gosto muito de fazer, acho rápido, acho prático e delicioso! Então já vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos precisar pra fazer uma super galinhada! E aí que eu vou mostrar pra vocês! A gente vai precisar de frango, eu gosto muito dessas coxinhas da asa aqui! Tomate picadinho, eu uso tomate! Uso azeitona também, azeitona picada! Azeitona picada ou inteira, mas sem caroço! Tem gente que não gosta de azeitona! Não coloque, porque realmente dá uma diferença no sabor! Milho, milho verde, eu coloquei metade porque eu não vou fazer muito aqui! E os temperos a gosto, arroz né, que é essencial! E temperos a gosto, pra você fazer aí a sua super galinhada! Vamos lá! Minhas panelas já estão no fogo, vou colocar fogo nesse aqui! Já vou deixar uma água aqui, ó! Vocês podem ver! Fervendo! Eu vou deixar uma água fervendo aqui também, porque eu vou utilizar essa água, eu já gosto de usar ela quente! Vamos lá para... Vou colocar óleo! O óleo aqui! Vou colocar o meu tempero de alho, da vovó! A vovó fez mais! Obrigado vovó! Mandou mais pra gente! Esse alho que ela faz, essa pasta maravilhosa! Vou deixar fritando o meu alho aqui! E cebola! Mas já fiquei muita cebola, gosto bastante de usar cebola! E deixar fritar aqui, porque fica sensacional gente! O cheiro de cebola fritar é muito bom! Perfeito! Isso aí! Vou deixar fritar, pra ficar bem... Vou deixar a cebola dourar aí, juntamente com o alho! Vou deixar mais dourar aí, juntamente com o alho! Pensa num cheiro bom! Tá aqui! Dourando junto com o alho! Começou a dourar já, antes de deixar queimar, você já vai jogar o... Frango! As minhas coxinhas da asa aí, que eu amo! Começou a dourar aqui já! Já vou jogar as coxinhas! Vamos jogar essa água! E vou deixar fritar! E vou deixar fritar! Aí o frango tá bem fritinho já! E aí eu vou começar a colocar os demais ingredientes! Vou colocar aqui o milho, milho verde... Vou colocar os tomates picadinho... Vou colocar a azeitona... Sem caroço! E vou deixar dar uma fritada já! Porque esses negócios tem água, eu vou deixando sair a água deles também aqui, junto com esse frango! E aí deu uma fritada já aqui nos ingredientes! E aí eu já vou colocar o arroz! Aquela arroz aqui... Uma... Duas xicrinhas de arroz... Vou colocar duas e meia, tá? Duas xicrinhas e meia de arroz... Duas xicrinhas de arroz... E vou misturar tudo isso aqui! Ótimo! E aí eu vou deixar esse arroz fritar aqui um pouquinho... Vindo com esses ingredientes... E aí eu vou colocar os temperos, tá? Vou colocar pimenta do reino... Vou colocar um caldo de galinha... Aí eu vou colocar... Vou colocar... Um pouquinho desse colorau... Só um pouquinho... Quase uma corzinha... E vou colocar o principal, que é... O açafrão! Que alinhada sem açafrão não existe! E pelo menos eu não gosto de fazer sem! Colocando... Estou vendo aqui a cor... Eu gosto dela bem amarelinha... E vou mexendo... E o sal também... Vou colocar o sal daqui a pouco... Só vou ver aqui... Como é que é o açafrão... Vou mexendo... Deixando que tá isso aqui... Vou colocar alto aqui ainda... Vou colocar mais um pouquinho de açafrão... Amarelinho... E sal! Vamos exagerar no sal... Porque... A gente já... Colocou aqui... Um caldo de carne... Caldo de galinha... Caldo de galinha... Caldo de galinha... Que legal! Vou mostrar pra vocês... Não tá fritando aqui mais de pé! E aqui tá fritando... Antes de... Junto com o arroz... Antes de colocar a água... A água tá fervendo ali já... Agora que tá bem fritinho já... Eu vou colocar a água quente... Já fervendo aqui... Ah! Posso colocar a água... Você ainda fervendo? Pode! Eu gosto... Porque esse aqui... A junta fica mais rápido também... Eu só tô tentando pegar tudo... E aí... Vou colocar a água fervendo já aqui... Pra me ajudar... A colher aqui... Vou ajustar aqui... Tudo... Essa é a cor maravilhosa! Ops! Mais aqui... A água... Eu vou colocar... Até ela passar mais ou menos... Um dedo do arroz aqui... Um dedo do arroz... Vou colocar... E aqui ela ainda tá no fogo alto... Eu vou esperar um pouquinho já... E depois já vou diminuir o fogo... E deixar a panela tampada... Pra começar o movimento mais forte... Já tá fervendo aqui... Eu já vou tampar... E vou abaixar esse fogo... Pra deixar a cozinhar já... Lembrando que... Fogo baixo agora hein... Pra você ver se tá pronto... Tem o truquezinho... Que é esse aqui ó... Você coloca mole o dedo... E se ele fizer um... Porque tá bom já... Aqui fez... Ficou pronta a nossa galinhada... Já tá bem quentinha aqui ó... Ficou... Olha a cor disso aqui... Olha o frango... O cheiro tá sensacional... Aí você pode ver aqui o milho... O tomate... Ele cozinha bem... Quase não aparece o tomate aqui... E vamos... Experimentar... Tá bem quente... Vou pegar esse arroz... Eu vou confessar pra vocês... Que eu gosto mais do arroz... Do que do frango... Hum... Gente... Fica muito saboroso... Essa junção... Dos temperos... Do arroz... Do milho... Do frango... Eu gosto dessa coxinha da... Da asa aqui né... É muito bom... E da azeitona né... Pra quem gosta de azeitona... Fica sensacional... Vou pedir mais um pouquinho aqui... Hum... Palmas... Porque realmente... Tempero tá no ponto... Os ingredientes se encaixam muito bem... Se você nunca fez essa receita... Faça aí... A gente faz bastante aqui... Pelo menos na minha cidade... No estado... É Goiás... Faz aí... Comenta aqui pra gente... O que que você achou... Se deu tudo certo... O que que você colocou... O que que você não colocou... E também... Não se esqueça de se inscrever... Nesse canal... Porque toda terça-feira... Nós estamos aqui... Com receitas... Super especiais... Se inscreva no canal... Deixa seu comentário... E participe aqui com a gente... De todas as demais... Programações do Podbão... A gente vai ficando por aqui... Espero que você tenha gostado... Deixa aí o seu like... Um beijo... E até a próxima semana... Tchau, tchau... Tchau, tchau...